Fala galera, beleza? Tamo aqui ó, vamos aqui rifar 4 rodas pra você hein galera, 4 rodas de alumínio pra vocês, é por apenas 99 centavos galera 4 rodas pra caminhãozinho 3 quartas, roda 17 e meio, pulida, 0 a roda hein, 0, 0 palo hein Vocês aí de 99 centavos, por 99 centavos pode ser sua a rodinha, a rodinha do João Loco pode ser sua, beleza galera? Aproveita, pra você aí que tem seu caminhãozinho e tem um sonho de ter roda de alumínio, chegou a hora galera, chegou né? 99 centavos galera, ó, zero, os dois lados hein, tá brilhando, brilhando a rodinha, rodinha do João Loco tá brilhando hein galera, os dois lados aí ó Zero bala meu já, zero bala, aproveita galera, aproveita, 99 centavos pode ser sua a rodinha do João Loco, é 4 rodinhas disso hein, é um jogo Um jogo de 4 rodas galera, 4 rodinhas por 99 centavos, não perca galera, vou mandar o link pra vocês aí, beleza? Bom dia, bom dia galera, bom dia, começa o novo vídeo aí galera, é, tamo aqui no pátio da minha casa, minha casa é o posto, minha casa é o caminhão, bora que bora É isso aí, vamos aí, chuvinha, muita chuva, chuva muito e largou o Sansão aquecendo ali ó, vamos carregar uns pavits hoje galera, vamos carregar uns pavits eu disse hein, é, olha que bora Olha o Sansão aí ó, Sansão, chovendo tudo dentro, tô sofrendo aqui galera, mas tudo é fase, tudo é fase Joguei uma moninha em cima, né, é isso aí ó Joguei a moninha em cima pra não moer dentro, mas mesmo assim moer um pouco Olha o moquifo, um furinho aí, coloquei um plástico pra tampar um furinho, ainda se molhou bastante aqui viu, mas em breve vai vir a cabine nova aí, para de sofrer um pouco positivo Vamos tomar um cafezinho aqui, para aquecer, e vamos melhor de guardar uns pavits galera, guardar uns pavits, é, é, é o que tem para hoje, a gente está meio chubiscando, mas nada porra é assim, vamos que vamos, Deus no comando Tem uma forradinha aqui ó, é Peguei esse, uma capotinha de savila Aí eu Dei uma cobrida aqui, essa voninha também É E é isso aí ó Semana galera Semana vai trocar, Deus quiser Deus quiser meu Joguei, está tudo solto Você está doido Bora galera, bora Bora saber dar um carrão Muita chuva, embaçou tudo Mas vamos nessa Limpei a carroceria meu Joguei, ah Vamos agora Aguardar o carregamento, agora Guardar o carregamento Muita chuva E vamos carregar os pavits aí ó É, esses pavits é que está chegando aí ó Vamos começar o carregamento Positivo E só ouro Bora, 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 bora Vamos ver se é muito Ou é pouco Pode, pode por cima da tábua Ela estava bem no Bem no vão Se der certo aí Se der certo eu mexo, né Pera aí Pavit usada Meu jovem Pavit usada Carguinha no fordão Só vai ficar chique Para os pavits Chique show disso Vai tomar um bairro, vai não? Empurrar um pouquinho aí Para fechar a guarda Positivo Saúde Não sei se eu vou conseguir Erguinha mais Porque Pavit usado Tudo quebrado Se empenhar muito Vai cair Olha lá, olha Quase caiu Porra pra dentro Porra pra dentro Pavit usado Meu jovem É pavit usado Aí já viu, né Quatro fiadas Já achar que vai caber Seis ou sete É pra caber Seis fiadas Cinco ou seis, né Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Vamos ver se vai caber seis Fiadas Fiadas aqui Seis fiadas É pra caber, hein É, meu jovem É isso aí Caminhão tem sete e vinte Positivo O Pavit deve ter um metro e vinte Um metro e dez É, pra caber sete fiadas Mas não vai caber, não Mais duas aqui Olha lá ainda Olha lá ainda, hein É, só cinco mesmo Só coube cinco Nem seis coube É Sobrou um espacinho aqui, mas Não vai caber, não Cinco de, cinco fiadas só Só cinco Olha os pavit, velho Vamos carregar tudo É É A caldeira aqui A caldeira, meu jovem Queima tudo Você tá doida Tá quente aqui Queima tudo Isso aqui é isso Aí tem pressão, hein Caldeira Olha a varela Lá em cima Olha É É rete tudo, hein Olha Não é rete, não Temperatura 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 aqui 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 maior que temperatura Oitenta graus É Temperatura Como é que é o ferro Cai ali Ali cai o ferro Aqui cai o alumínio Aqui cai o alumínio Vou botar uma varela Ali, ó Você tá doida Tá muito quente Deixa eu ir embora Muito quente, muito quente Vamos Vamos Rejeiteu tudo Vai de novo Você tá doida Ó Quente Interessante Viu Joga ali Jogou Vai queimar O fogo queima Positivo Ah, tipo uma piscina Ali, ó Tipo uma piscina Agora aumentou Aí derrete Sai aqui Derrete Sai aqui Cai ali E aqui cai o mingauzinho Olha o quanto Esse líquido aí É o metal que faz chapa Que faz a chapa lá Esses são os pallets Véi Vamos ver como é que ficou a carguinha Lá, meu Joga Eles tão ajeitando Em vez de estar lá ajudando a carga Não Fiquei aqui filmando O Jogou que é louco mesmo Aí não dá não, meu Joga Isso aí tá Boa, meu Joga A bora que tá baixa essa carga Essa carguinha tá baixa Não, não, não Colocar mais um pouquinho Vem em cima Colocar mais cinco pallets Vem em cima Devagarinho Ajeitando Vai que vai É que tá um pallet quebrado Pallet usado Positivo Mas se não dá pra empiar mais Mas tá bom Bora Deu certo Já me avisei Se cair um pivideirinho Se cair um pivideirinho Isso é ruim Não é não, né Bora doar de lá Agora É isso aí, ó Não vai parar, meu Joga Não vai parar Tudo meio quebrado E vai que vai O céu é o limite, meu Joga Bora, bora, bora Tem tempo ruim aqui, não Vamos convocando Vamos convocando Hã Bora que bora É Bora Doar de lá agora Carguinha tá ficando assim, ó Sansan é grande, mas Pra essa carguinha Ficou pequeno pra essa carguinha aqui Ó lá Chique Vai daqui Vai de lá, ó Saúde Finalizar com isso aí, bora Finalizar Com esse restinho aí Chique show Carguinha amarrada, meu Joga A carguinha ficou assim, ó Passei uma cintinha Cinco cintas só E só ouro Vamos acelerar agora, hein Vamos acelerar o carrão agora, hein Saindo aqui da fibra Escapamento estourado Vai ter pressão E a pertinho, galera 2km É mais a emoção da carga Viagem zero, né Gente, que tudo Chique show a carguinha Trabalho do caminhãozinho Na frente, né Trabalho 30, 7, 13, 13 13, 13 E que começa a cessão do descarrego, hein? Cessão do descarrego, meu jovem. A caldeira aí, vai queimar tudo, hein? Queria queimar até o caminhão junto, porque o caminhão é velho. Pode não, meu jovem. Pode não, hein? Você é da doida. É, vamos descarregar do lado da caldeira aqui, ó. Olha os caras que fazem queijo aí, ó. Dá um salve aí, ó. O dia inteiro, o dia inteiro no queijo. Ei, lasqueira, chique. Olha os caras fazendo queijo aqui, ó. Queijo de mussarela, chique, hein? Já comi um pedacinho já, hein? Pensa num queijinho bom, mas bom mesmo. É isso aí. Olha o queijinho aí, ó. Queijo prensado, queijo de mussarela. Chique. Ó, vai cortar. Pode dar um, já. Nossa, que da hora o queijo, cara. Chique, hein? Dá hora o queijo. Ó. Quentinho, galera. Hã? Na hora, na hora. Quentinho e bom, hein? Quentinho, quentinho. Chique o queijinho aqui, ó. Vou sair daqui empanzinado, tentando comer queijo. Comendo queijo de novo. Meu Deus. Ó o nome da carga aqui, como é seu nome? Marquinho, Marcos. Marquinho do queijo? Glória, é isso aí. Tem que usar queijo de mussarela, galera? Contrata aí, ó. Sê-la. E aqui vai o resto, galera. Aqui vai o restinho. Nossa, foi um aquecimento só, né? Chique show. É isso aí. Só ouro. Hã? Chique show. É nóis. Concluído. Esse aqui é o proprietário da carga e esse aqui é o ajudante. É mais ou menos assim, né? É nóis. Conhecemos o João aqui hoje, amigo, colega aí de estrada. Tamo junto até a partir de agora, hein? Tá certo? Um abraço. Primeira viajinha, né? Primeiro de muitas. Primeiro de muitas, Deus quiser. Tamo ligado, hein? Precisando, só chama nóis aí. Tamo junto. Deu tudo certo? Já era. Fechou. Caiu na valeta só o caminhão aí, mas nada porraço não, né? É, não dá diferença, mãe. É. Jogo rápido nessa hora. Olha o pouco do voo, aí puf, caiu. De ré patinou, de frente saiu, né? Nossa, saiu do nóis. Ih, vasqueira. Valeu, brigadão, viu? Tamo junto aí. Valeu, abraço. Tô, abraço. Tô, abraço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não fui saber o amor